É muito comum queremos construir sistemas, aplicações ou rotinas que envolvem o encadeamento de vários processos de software. Isso é o clássico exemplo em que utilizamos um estilo arquitetural conhecido como DataFlow. Meu nome é André e esta aula é parte do curso de componentização e reuso de software. Eu recomendo que você assista a aula anterior a essa para entender o contexto da forma como nós estamos trabalhando em relação a estilo arquitetural e componentes. Então nessa aula o estilo arquitetural DataFlow será a base, o esqueleto, o frame em que nós vamos aprender a lidar com componentes de software. Então, apenas relembrando, no vídeo passado eu falei para vocês sobre arquitetura de software, que é aquela coisa que trata as grandes estruturas do sistema, onde você toma as grandes decisões. E estilo arquitetural, que é um padrão que você usa para definir conjuntos de arquiteturas que têm características em comum. Hoje, em especial, a gente vai estudar um estilo arquitetural chamado DataFlow. Esse é um nome que eu escolhi para usar para esse estilo arquitetural, mas na prática eu vou mostrar para vocês que autores diferentes podem dar nomes diferentes para esse estilo arquitetural. Então vamos entender a lógica por trás do DataFlow. Na verdade, a ideia, a lógica por trás do DataFlow tem a ver com a ideia de um fluxo de ações ou de operações sendo executadas. Então você imagina, por exemplo, uma linha de produção de uma fábrica, como essa daí que está na foto, uma fábrica de produtos eletrônicos, por exemplo. Como é que essa linha de produção funciona? Então eu imagino que eu vou colocar as pessoas numa série, numa sequência, e que vai ter ali o primeiro, a primeira funcionária que vai construir a primeira parte do equipamento. Tá certo? E a bancada é construída de tal maneira que uma vez que ela terminou de fazer o trabalho dela, ela vai ter um processo aqui que eu vou chamar de pipe. Daqui a pouco vocês vão entender, mas a ideia do pipe é que eu termino o que eu fiz e eu repasso para o próximo na sequência. Tá certo? E aí o próximo vai fazer o quê? Vai ter uma outra operação que eu vou chamar de transform, que é o quê? É o trabalho que o segundo funcionário vai fazer de acrescentar mais esse pedaço, de parafusar mais isso aqui, de fazer mais essa outra parte. Ele terminou a parte dele, novamente eu vou ter um pipe, ele vai mandar para o próximo, tá certo? Que também vai fazer uma operação de transform, né? Vai pegar, vai botar mais esse pedaço aqui, mais aquele pedaço ali. Então essa ideia, essa lógica de que eu tenho estágios, cada estágio eu executo uma tarefa e passa para o próximo estágio, é a base do estilo de fluxo. Lógico que tem algumas coisas que a gente vai chamar a atenção aqui, como por exemplo, para que isso funcione, tem que ter algum tipo de elemento padrão, nesse caso é o objeto eletrônico que está sendo construído, que vai transitando pelo fluxo, tá? Então, imagina que ao invés de um produto, ao invés de um hardware, ao invés de ter um equipamento transitando pelo fluxo, o que eu quero que transite pelo fluxo são dados. Então eu quero que os meus dados, eles saiam lá no começo, eles vão sendo transformados, vão sendo modificados e vão andando pelo fluxo, tá? É nisso que consiste o estilo arquitetural que eu vou chamar aqui de data flow, né? Ou fluxo de dados. Esse nome data flow é adotado pelo Presma, né? Quando ele fala sobre essas coisas do estilo arquitetural. O Summerville, que é um outro autor, esses dois são autores clássicos de engenharia de software, ele chama de Function Oriented Pipeline e tem uma razão para isso. A ideia é que cada bloco ali tem uma função, né? Então você orienta o processo na construção da função. Eu vou mostrar também que isso tem muito a ver com um padrão que a gente chama de Pipe and Filter, que é muito usado nos sistemas como Linux, né? E esse estilo arquitetural tem uma relação muito forte com a ideia de workflow, mesmo se ele não é sinônimo. O workflow tem outras coisas a mais que a gente vai estudar mais pra frente, mas esse estilo de Pipe and Filter está embutido, está dentro da lógica do workflow. Então eu vou começar falando sobre a ideia de Pipe and Filter, que provavelmente é uma das que deu origem a esse estilo arquitetural, porque ele é bem antigo. Ele data lá do início do Unix, né? Então os sistemas Unix-like, eles desenvolveram uma lógica que a gente chama de Pipe and Filter e que é muito usada no sistema para você desenvolver tarefas. E eu vou mostrar aqui como exemplo, só para você ir entendendo como esse estilo funciona. Então a lógica basicamente é o seguinte, você tem dois elementos. Um que se chama Filter, que é aqui no nosso caso são componentes, são os nossos componentes. Então agora vamos lembrar que eu falei no vídeo anterior sobre a ideia de componente em... Note, a ideia de componente em arquiteturas ou em estilos arquiteturais. Então aqui eu estou usando a noção mais ampla e abrangente de componente, tá? Mais... que abraça, né? É... a ideia de componente num contexto de arquitetura como eu falei no vídeo passado. Então aqui você tem componentes que são esses blocos. O que cada bloco desse faz, que a gente chama de Filter? Ele vai ler um fluxo de entrada de dados, né? Ele vai ler um fluxo de entrada de dados, vai processar alguma coisa e vai gerar uma saída. Isso é o que a gente chama de Filter. E o Pipe é a conexão entre esses carinhas, né? É o Pipe que vai fazer o fluxo ir de um para o outro. A saída de um ser a entrada do outro, tá? Então eu vou dar um exemplo como isso acontece no Linux, né? Então você pode abrir um console do Linux e você pode escrever comandos desse tipo. Por exemplo, você pode chegar no console e ser assim, dir barra B. Então o que ele vai fazer? Ele vai... Vamos pensar aqui. Tem todos os dados do diretório no HD, né? Então você pode imaginar que ele vai pegar esses dados e vai fazer como se fosse um Pipe para esse software chamado dir, né? Que vai gerar uma saída que vai ser... vai fazer um Pipe para o terminal. Então a lógica é essa, tá? Mas por enquanto eu estou vendo um comando só. Agora eu posso no Linux usar esse símbolo de uma barra vertical. E esse símbolo da barra vertical, ele significa que eu estou fazendo um Pipe entre duas ações, certo? Então vamos ver aqui na prática isso funcionando. Só para quem nunca fez isso ter uma ideia do que a gente está falando, tá? Então você... Eu vou abrir aqui uma aba nova aqui no meu terminal, né? Vou aumentar o tamanho aqui. Eu não sei se a fonte de letra aumenta, não. Não aumenta a fonte de letra e tal. Infelizmente... Deixa eu ver se eu consigo. Mas eu acho que não. Não consigo aumentar o texto. Ok. Pronto. Consegui aqui aumentar o tamanho aqui do terminal, né? Então, eu posso dar aqui um ls, né? Eu não sei se dir funciona, eu nem lembro por quê. Dir barra B. Não, não funciona o dir. É bem que eu pensei. É o ls. Eu não sei por que ali eu coloquei dir. Ah, eu já sei. É porque talvez ali não seja nem Linux. Ali seja Windows. É... Agora que eu lembrei. Então aqui vai ser ls. Posso dar um ls. Vocês estão vendo que ele vai me mostrar os arquivos, né? É... Numa ordem x. Aí eu poderia pegar e fazer um pipe e gerar uma saída para um sort. Para classificar em ordem alfabética. Tá certo? Então, eu poderia ter ls, pipe, sort. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a saída do ls, né? Que é o dir, que é o equivalente ao dir, tá certo? E vai jogar na entrada do sort. Então, ele vai fazer um pipe mesmo, tá? E aí ele classifica, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos ver lá no slide. Desculpa. Estou meio perdido aqui. Então, o que ele fez aqui? E esse é o fundamento e a beleza da arquitetura pipe and filter, né? O que ele fez? Ele fez, aqui tá dir, mas seria, vamos imaginar, no Linux ls. Ele pegou a saída do diretório, jogou dentro da entrada do sort, classificou em ordem alfabética. E aí jogou a saída do terminal. Então, você concatenou dois comandos. Eu posso concatenar mais do que dois comandos? Posso, sim. Por exemplo, eu posso concatenar um terceiro comando chamado grep. O que o grep faz? O grep, ele vai buscar, né? Vai recortar todos aqueles caras no diretório que tem um trecho chamado win, né? É, deixa eu ver se eu consigo fazer o grep funcionar aqui no Linux, tá? É que quando eu criei esse slide, ele, geralmente, eu tinha feito ele no Windows. Windows. O grep. Vamos ver, grep todo mundo que tem M no começo. Olha lá. Ou no começo não, tem M. Então, você tá vendo que o grep gerou uma saída aqui só listando qualquer um que tenha M no meio do nome. Então, note o que que aconteceu aqui. Aconteceu que ele fez aqui, então, um pipe and filter. Ele concatenou, então, aqui. Pegou a saída do dinheiro, entrou na entrada do sorte. Que a saída do sorte entrou na entrada do grep. E aí, foi pro... Aqui no arquivo, mas no meu caso foi pro terminal. Tá? Então, essa é a ideia do pipe and filter. Você tem esses... Cada comando do Linux, na verdade, é uma espécie de componente que pode se plugar com o outro fazendo esse pipe. Né? E aí, você pode ligar a saída de um na entrada do outro. A saída de um na entrada do outro. E a gente vai ver a questão arquitetural disso, né? Eu vou mostrar pra vocês agora, antes de entrar em detalhes arquiteturais, alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, no próprio Linux, você tem um software que empacota vários arquivos no pacote. Tem um outro que comprime. E aí, você pode fazer um pipe entre eles. Um outro exemplo interessante que eu usei, eu desenvolvi um sistema assim. É quando você quer desenvolver um sistema que gera relatórios, por exemplo, em formatos diferentes. Então, você usa um formato intermediário. Nesse caso, eu tô mostrando, por exemplo, o DocBook. E aí, você pode fazer um pipe pra um transformador desse DocBook pra HTML ou um pipe pra um transformador disso pra PDF, por exemplo. Então, você pode fazer no pipe pra ir gerando os resultados. O que características se observa no Pipe & Filter? Que a gente vai ver que a gente vai encontrar nos outros também, né? Uma das coisas é a ideia do incremental, certo? Então, o Pipe & Filter, ele é eficiente porque ele não espera o processo anterior terminar tudo pra começar a fazer a parte dele. Na medida que o anterior vai produzindo resultados, o próximo já vai pegando esses dados e já vai fazendo a parte dele. Isso torna todo o processo bastante eficiente, tá certo? Cada entidade do Pipe & Filter, cada um daqueles bloquinhos, ele é independente. Ele não existe só se tiver fulano antes deles. Cada um atua de forma completamente independente, certo? E esses caras, ele não conhece a identidade de quem tá mandando os dados pra ele. Então, o que você tem que entender é que, por exemplo, existe o módulo SORT. O SORT não sabe quem é que tá mandando os dados pra ele. Nesse caso, foi um programa que lista, mas podia ser um outro cara. Qualquer um que mandar, se mandar no formato que ele tá esperando, ele vai pegar, classificar e gerar a saída. Essa é a ideia. Então, aqui vocês vão ver que isso tem uma forte correlação com a ideia de interface do componente. E a gente vai fazer essa ligação. Então, é a ideia de que a identidade de quem faz a coisa, você não conhece. Você só sabe a interface e como ele te entrega o negócio. E ele é uma especificação local, no sentido de que cada elemento do pipe and filter, ele não conhece o pipeline inteiro. Ele só recebe uma entrada de quem vem antes e gera uma saída pra quem vem depois. A visão dele é local. Agora, eu vou ligar essa noção de pipe and filter com a noção de workflow. O workflow, ele é uma visão, é um passo além, pra falar a verdade. Ele usa essa noção de pipe and filter no sentido de que ele tem processos e esses processos, eles transferem um pacote de dados um pro outro. Então, ele é organizado em recursos e tarefas, tá certo? Ele geralmente é desenhado assim, por esses bloquinhos que vão ser as tarefas que estão ligados entre eles e vão passar um recurso, um conjunto de dados de um pro outro. Então, essa característica é a característica que o workflow fortemente compartilha com a ideia do pipe and filter. A ideia de que você tem uma atividade, um fluxo de dados, que é esse pipe, e nesse pipe você vai mandar um artefato, alguma coisa que você vai entregar de um pro outro. E aí você tem outra atividade que recebe esse artefato e vai fazer mais alguma coisa. E aí você pode ir concatenando, você pode criar uma atividade que tem um fluxo de dados, que passa um recurso, que tem outra atividade, que gera outro fluxo de dados, outro recurso, e vai passando pra outras atividades. Não necessariamente ela é linear, ela pode se dividir assim, em duas, ou se juntar, tem várias coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu só quero que você entenda a linha de engenharia gerais do estilo arquitetural. E aí, geralmente, a representação do workflow é desse jeito, tá? Os workflows, e eu gostaria de mostrar pra vocês um pouco sobre o workflow na prática, como isso está sendo usado, ele é muito usado, por exemplo, em sistemas de RP. Eu não sei se todos vocês sabem o que é isso, mas são aqueles sistemas que são criados pra fazer a gestão da empresa, né? Então, o Compierre é um exemplo de um RP que é open source, tá certo? E o Compierre, esse slide aqui saiu, eu esqueci de, vou ter que diminuir aqui a fonte dele, peraí. Fiz alguma coisa errada aqui. Desculpa, gente, no meio do processo aqui. Deixa eu diminuir essa fonte pra você poder ler tudo que tá na tela. Então, o Compierre, ele tem esses tipos de diagrama que vocês estão vendo aqui, tá? Os tipos de workflow, certo? Então, ele tem, por exemplo, dentro do sistema, você pode fazer três tipos de workflow, né? E aí, o interessante desse tipo de coisa é, por exemplo, você pode ter um workflow genérico pra fazer coisas como configurações, coisas que vão acontecer na sequência no final do mês e tal. Você tem o que ele chama de Document Process Workflow, né? Que é a ideia de que vai ter um workflow que vai gerar um documento, né? Que, por exemplo, pode ser um pedido e aí esse pedido vai pra próxima etapa de alguém que, sei lá, autoriza o pedido e aí vai pra uma próxima etapa que alguém faz mais alguma coisa com esse pedido e esse pedido vai transitando até chegar no final. Então, essa ideia, né, de que você tem esse pipeline que vai seguindo, é uma ideia importante no caso do Compierre, né? Então, eu tenho aqui, só um minuto. Então, eu tava falando aqui que o Compierre, ele tem essa ideia de workflows, né? E ele pode, e ele tem blocos, né, componentes, serviços, vamos chamar assim, que ele te oferece que você pode ir compondo e montando a sequência de coisas que você tem que fazer. Criar um documento, processar esse documento de alguma maneira, mudar por e-mail, pedir pra alguém preencher alguma coisa ou responder alguma coisa, né? O OpenRP também é um software de RP open source e também tem essa lógica de workflow. Ele, inclusive, tem, e aí eu peguei essa tela aqui, eu não sei se isso é antigo já, já tem um tempo que eu capturei, mas um sistema que você desenha graficamente o workflow. Você tá vendo aí como é que é? Não é bacana? Você vai desenhando as tarefas, vai interligando as tarefas. Daqui a pouco a gente vai fazer isso com outro sistema, vocês vão ver. E aí você vai, você pode ir montando a coisa, né? A sequência de processos que tem que ser executados nele. Isso eu tô trazendo pra vocês verem como é importante essa ideia do Data Flow, né? De você ter tarefas e coisas que se interligam. Como esse estilo arquitetural é importante e como é importante saber desenvolver coisas sobre ele, tá? Então, aqui vocês estão vendo vários exemplos de coisas que você pode fazer nele. E esse padrão, ele é tão importante que o próprio UML, ele tem uma forma de você especificar o que a gente chama de diagrama de atividades. Que nada mais é do que um formalismo pra workflow, como vocês estão vendo aqui. Onde vocês têm atividades, né? Que vão ser executadas e você tem um fluxo, não é? Onde vai passar dados, né? Pode passar dados entre um e o outro. E é um formalismo. Claro que ele tem outras coisas, porque como eu falei, o workflow, ele não é só um pattern, pipe and filter ou data flow. Ele tem mais coisas, ele tem mais primitivas pra você construir coisas mais sofisticadas. E tem uma coisa importante no workflow, não é? Que é o seguinte. Enquanto o pattern, data flow, simples, sozinho, né? O pipe and filter, data flow, sozinho. O pipe and filter, ele é previsto pra você não ter ninguém que coordena a ação. Um vai passando pro outro, que vai passando pro outro, que vai passando pro outro, que vai passando pro outro. O data flow, ele também não tem no pattern necessariamente previsto esse coordenador. O workflow, não. O workflow, ele tem realmente o que a gente chama de workflow engine, que faz essa coordenação das ações. A gente não vai entrar em detalhes agora nisso, mas a gente vai ter oportunidade de revisitar o workflow e discutir isso. Aqui um exemplo de um workflow interessante que trabalha com um pedido, tá vendo? Você recebe o pedido, tá certo? Aí você vai ter um fill order que seria, você vai aceitar ela e vai executar essa ordem. Aí você vai despachar, tá vendo? Aqui embaixo você tem toda a sequência de pagamento. Você manda a fatura e note que aqui eu tô dizendo que tem uma fatura. Ele faz o pagamento, aceita o pagamento. Então, o workflow, ele pode ser usado e muitos sistemas usam como uma forma de você ter. Lembra aquele que eu falei lá no começo? A ideia do caminho do meio? Você pode organizar o seu sistema em blocos que podem ser organizados, configurados, montados, de acordo com um pipeline ou uma estrutura, tá certo? Então, isso traz pra vocês a importância desse estilo arquitetural que a gente tá tratando aqui, né? Eu vou trazer um exemplo prático agora. Agora a gente vai fazer mesmo, vai mexer, vai desenvolver. E esse exemplo prático, eu vou usar uma área que usa muito isso, muito. Que é a área de mineração de dados, tá certo? Então, eu vou mostrar como o data flow, especificamente o workflow, é usado em mineração de dados. E a gente vai fazer um exemplo prático. Então, mineração de dados é uma área que naturalmente segue um conjunto de sequências, né? Esse é um diagrama clássico de mineração de dados, onde você tem os dados, aí você faz a seleção, pré-processamento, transformação, até você chegar numa estágio de conhecimento. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse fluxo aí, mas eu tenho vários vídeos sobre mineração de dados, na disciplina que eu tô dando de ciências de dados e saúde, por exemplo. Você pode ir lá, se você quiser se aprofundar no assunto. E a ideia de construir esse fluxo, ele é tão importante, que os sistemas hoje que fazem mineração, eles têm embutido neles algum mecanismo, geralmente, de fazer esse pipeline, de fazer um flow. Um exemplo disso é o ECA, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é um pacote famoso para a parte de mineração de dados. E o que eu vou mostrar agora, que é o Orange. Eu vou mostrar aqui agora o Orange. Por que eu escolhi o Orange para mostrar para vocês? Bom, quem é o Orange primeiro? O Orange é um pacote escrito em Python, ele tem essa arquitetura de workflows que me interessa nesse momento. E ele consegue fazer workflows para você fazer análise de dados. Por que eu escolhi ele? Eu escolhi ele como exemplo de base. Eu não pretendo formar vocês a serem especialistas em mineração de dados. Mas ele é um sistema de base, que ele tem um sistema de workflow muito simples, fácil de implantar e usar. E ele já tem um conjunto de exemplos, cenários que a gente poderia fazer facilmente para você entender por que é importante esse estilo arquitetural e por que os componentes dentro do estilo arquitetural são importantes. Para usar o Orange, a gente vai construir um exemplo aqui. Agora, a gente vai pegar dados de um exemplo que eu tenho nesses dois sites assim, aqui. São sites que você, com o tempo, vai se familiarizar. Quem são esses dois sites? Eu tenho sites no GitHub, onde a gente vai colocar nossos laboratórios, as nossas, as coisas que a gente vai desenvolver. O principal se chama Java to Learn. É lá que vai estar hospedado. E depois eu vou mostrar, na medida que a gente for usando, eu vou mostrando em mais detalhes, a nossa disciplina. É esse aqui, olha. O Java to Learn. Vamos lá. Tá? Então, o Java to Learn é um ambiente, é um repositório no GitHub, não é? Que vai concentrar um conjunto de exemplos, de código, dados, etc., de várias coisas que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Tá? Então, é github.com.br santanquei.com.br java to learn. Esse slide, ele traz um link especificamente para uma parte do Java to Learn, que eu diria para vocês olharem essa parte que se chama Roteiro 2, que é o Zombie Hells. O que é o Zombie Hells? O Zombie Hells é um cenário que eu inventei, onde você tem que tratar zumbis. Essa é a história. Você tem que tratar zumbis que estão doentes. Você é um médico de zumbis. E aí, são apresentados... Esses zumbis têm doenças, são apresentados sintomas, você teria que descobrir, detectar o que ele tem. Então, ele é um sistema bem interessante. Se você quiser se aprofundar, saber um pouco mais, tem aqui um videozinho explicando o Zombie Hells. Tem um jogo que você pode jogar, onde você tem que diagnosticar zumbis. Mas o que me interessa, na verdade, é o conjunto de dados que eu gerei para o Zombie Hells. Esse conjunto de dados está no segundo diretório, que é o diretório do LabToLearn, que está na segunda linha aqui. Eu poderia ter trazido tudo para o mesmo lugar. André, por que você não concentrou tudo no mesmo lugar? É porque eu queria que vocês visitassem esse LabToLearn, apenas por curiosidade, porque é esse segundo aqui, olha, LabToLearn. Então, ele é vithub.com.santaq.labtolearn. O que é a diferença? Aqui, essa área, é uma área que eu coloco toda a parte que eu ensino de ciência de dados, mineração, análise. Então, eu quis trazer vocês para cá, porque apesar de que eu só vou mostrar esse exemplo e eu não vou formar vocês para ser cientista de dados, se vocês quiserem aprofundar no exemplo, olhar mais análise, tem coisas de Machine Learning, etc., vocês podem fazer aqui. Eu estou interessado, basicamente, e eu tenho um caminho lá no slide para o diretório, que é... Opa, eu entrei no lugar errado. Esse aqui é o JavaToLearn. Ah, não, esse é o LabToLearn. Eu estou interessado, especificamente, nesse arquivo, num arquivo CSV, que eu criei, fictício, claro, a menos que eles acreditam em zumbis, e aí, que tem a idade do zumbi, qual a pressão dele, pressão sanguínea, e qual foi o diagnóstico de doença que ele teve. É uma planilha simples, só para ilustrar o que a gente vai fazer aqui. E de pressão de agosto. Bom, maravilha. Aí, agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou pegar esses dados e vou fazer análises, eu vou tentar fazer correlações entre dados. São análises muito simples, só para ilustrar para vocês a ideia do workflow. Então, a gente vai entrar nesse ambiente chamado Orange, tá certo? Você pode instalar o Orange, aí no slide tem o endereço, né? E a gente vai começar agora a... Eu abri um workflow vazio aqui, eu abri um workflow vazio aqui, e agora eu vou construir um workflow. Então, o Orange é legal, porque é um lugar bom para você começar a entender a lógica dos componentes e como componentes dentro do estilo arquitetural Dataflow, eles podem ser muito interessantes para você construir coisas. Então, aqui à esquerda, você tem componentes que fazem várias coisas. Por exemplo, você tem componentes, tem um componente aqui, que ele lê um arquivo. É esse componente File aqui, tá vendo? Ele lê um arquivo, ele abre um arquivo e lê. No caso, aquele arquivo que eu acabei de mostrar para vocês é um arquivo CSV, quer dizer, comma separated value. É um arquivo texto, onde cada linha é uma linha da minha tabela e as colunas são separadas por vírgula, os itens da coluna são separadas por vírgula. E ele lê isso, ele lê um monte de formato, mas eu estou interessado nesse formato aí, tá? Então, eu tenho um componente, é um componente de software, que lê um arquivo. Então, vamos lá. Eu posso clicar duas vezes nele, e aí eu configuro ele, tá certo? Geralmente, ele vem lá com um arquivo configurado para um arquivo meio padrão de exemplo que ele tem. Aí você precisa vir aqui em cima e precisa dizer qual é o arquivo que você quer que ele abra, tá certo? Então, eu vou abrir especificamente, eu vou lá no... Eu tenho baixado lá o Lab2Learn aqui na minha máquina, e eu vou lá naquele diretório que é o Statistics, Zombie Health, e vou abrir aquele arquivo CSV que eu acabei de mostrar para vocês, tá certo? Bom, e aí o Orange, ele é inteligente o suficiente para saber assim, olha, esse arquivo tem três colunas, uma é a idade, a outra é pressão, e outra é diagnóstico. Ele tenta automaticamente deduzir, e vai perceber que a coluna A, a idade é numérica, a pressão é numérica, e o diagnóstico é categórico. Eu não lembro se ele faz isso automático, ou se ele lembra da última configuração que eu fiz, mas tudo bem. Então, eu posso pegar esse cara agora que está configurado para ler esse arquivo, e eu vou renomear para ele, vou chamar ele de Zombie Dataset. Maravilha. Então, esse é o componente, que eu customizei o componente. Daqui a pouco, mais para frente, a gente vai entrar em detalhes nessa história de customizar o componente. Por enquanto, eu quero que vocês entendam a lógica da coisa. A importância de você entender uma arquitetura, e de você ir descendo e entender como são os componentes, depois como você constrói os componentes dessa arquitetura, e assim por diante. Ok. Agora, eu vou pegar um segundo componente. O que é esse segundo componente? É esse Data Table. O que ele faz? Ele me mostra uma tabela. Está certo? Então, ele mostra na tela para mim uma tabela. Então, eu vou chamar de Zombie Table. Ok. Mas, o problema é, de onde ele vai pegar esses dados? Agora, agora entra o Data Flow. Agora entra o PyPenFeed. Eu vou pegar a saída do Zombie Dataset e vou conectar na entrada do Zombie Table. Então, eu vou pegar isso aqui e vou ligar aqui. Tchau! Isso é um Pattern PyPenFilter. É um Pattern Data Flow. Quer dizer, esse cara, que é o Zombie Dataset, ele está gerando um fluxo de dados, que é os dados da tabela, e está entregando isso para esse segundo, que é o Zombie Table. Se eu der um duplo clique aqui, ele vai me mostrar graficamente, graficamente, não é? É... uma... a tabela, os dados. Está vendo aqui? A idade, a pressão sanguínea e o diagnóstico. Maravilha! Eu montei um negócio facilmente, conectando componentes, fazendo PyPenFilter. O interessante, nesse caso, é que, lembram que eu falei que um dos princípios básicos do componente é que ele pode ser intercambiável, não é? E aqui, eu vou mostrar como é que isso funciona. Uma segunda coisa interessante é você entender que no PyPenFilter, cada um não sabe quem está mandando. Pode ser qualquer um, contanto que o tipo de dado seja aquele que ele está esperando. Então, por exemplo, vamos pensar essa história do intercambiável. Eu, ao invés de colocar uma tabela, eu posso chegar aqui e colocar o que a gente chama de um Scatterplot. Tá? Então, esse Scatterplot aqui, ele pode, então, receber esse conjunto de dados aqui. Eu coloco nele. Tá? E aí, o que vai acontecer? Quando você abrir aqui, ele vai fazer o seguinte, olha só. Ele vai me mostrar, bom, ele meio que já deduziu aqui as colunas que eu quero comparar. Um Scatterplot, eu não sei se todo mundo sabe o que que é, mas é um gráfico que a gente, né, coloca uma variável na linha, no caso aqui é a idade, por exemplo, uma variável na, ou, na coluna, né, a idade, uma variável nas linhas, que é a pressão, e aí, ele vai pegar os valores, é, é, e vai plotar. Ele serve para você ver a correlação, por exemplo, ah, será que com o aumento da idade aumenta a pressão sanguínea, por exemplo, né, então aí você pode olhar aqui, e ele, e ele escolheu aqui colocar as cores baseadas no diagnóstico, então fica esse gráfico coloridinho. Então, olha só, é, olha que interessante, quer dizer, como, é, o componente, ele é intercambiável, é como se eu desatarraxasse a lâmpada table, e atarrachasse a lâmpada scatterplot, ele funciona, tá, então eu posso dizer assim, não, tá bom, vamos, 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 vamos ter, mexer mais nisso, né, é, vamos fazer o seguinte, eu quero, é, filtrar colunas, então eu quero selecionar colunas, então eu tenho aqui, por exemplo, é, o, select column, certo, e no fundo você vai fazer um negócio, vocês vão aprender em banco de data, de dados, que é uma disciplina que está sendo dada em paralelo com essa aqui, né, então nesse select column, novamente, é o padrão, eu posso ligar a saída desse com a entrada desse aqui, tá vendo, é só arrastar assim, e aí aqui, ele vai me dar a lista das colunas que ele tem aqui, tá vendo, então ele tem aqui, a idade, pressão, e diagnóstico, certo, vamos supor que eu só quero idade e diagnóstico, tá, então a idade, eu vou tirar a pressão da história, eu vou deixar só idade e diagnóstico, tá, porque eu quero fazer uma tabela comparativa, ou seja lá o que for, então, é, se eu, por exemplo, tiver um table agora, na saída aqui, né, e se eu conectar aqui, tá, então eu, agora vou ver só idade e diagnóstico, tá vendo, ele, então, ele separou para mim, ele filtrou somente a coluna idade e a coluna diagnóstico, não é bonito isso, não é bacana, então, é, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo, vocês estão vendo, quando a gente está fazendo essa concatenação, é que exatamente, como eu tenho um tipo de dados, a gente vai estudar isso em mais detalhes, eu tenho um produto de dados padrão, que vai transitando, e em algumas arquiteturas, isso é um documento, ele passa para o segundo processo, segundo processo, faz alguma coisa em cima dele, passa para o terceiro e vai assim por diante, a gente vai implementar exatamente isso em Java, tá, então, a ideia básica por trás disso, que é o que eu quero que vocês, você preste atenção nesse momento, é isso, eu tenho esse artefato de dados, que pode ser uma tabela, uma coisa padrão, então, por exemplo, esse dataset passa esse cara, para o datatable, se eu padronizar sempre igual, eu consigo fazer com que cada etapa, não precise saber quem é que está entregando para ele, porque é sempre uma tabela do mesmo formato, por exemplo, eu padronizo isso, então, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, eu posso fazer ele entregar para o cara, que faz uma projeção, que pega a normidade, por exemplo, que seja, né, e posso passar para um outro cara, que mostra uma tabela, então, eu posso montar as combinações que eu quiser, e ele vai gerar o meu resultado, tá certo? bom, aí, vamos mais adiante, né, vamos, vamos, então, isso me dá uma flexibilidade enorme, porque eu posso combinar coisas com coisas, com coisas, com coisas, né, então, por exemplo, você imagina aqui, é, ao invés de selecionar essas duas colunas, eu posso selecionar idade, e, e pressão, não, não, vamos deixar, vamos deixar isso aqui quieto, vamos criar uma outra agora, tá certo? Eu quero fazer assim, ó, eu quero selecionar, tá, linhas, então, agora eu quero selecionar, é, né, fazer uma seleção de linhas, e nesse processo de selecionar linhas, eu vou pegar, é, todos aqueles cujo diagnóstico é, bacterial infértil, tá certo? Então, o que vai acontecer, o que vai sair daqui? Somente aqueles camaradas, cujo diagnóstico, é bacterial infértil, tá certo? Bom, bacana, aí agora, eu posso, se eu quiser, né, se eu quiser fazer o negócio, né, eu posso dizer assim, olha, agora, eu, desse cara que saiu aqui, eu quero filtrar, somente, é, a idade, e a pressão, na verdade, o, o módulo de scatterplot, ele já filtra pra mim, se eu quiser, mas eu vou fazer isso, só pra, ilustrar pra vocês, então, o que eu fiz aqui, eu gerei uma tabela, em que eu filtrei, é, somente, é, aqueles que tiveram diagnóstico de, é, bacterian infértil, e aí depois eu filtrei, só duas colunas que eu quero, legal, e aí na ponta, agora, eu vou colocar um scatterplot, novamente, tá certo? Então, eu venho aqui pra gráficos, eu vou pegar aqui um scatterplot, e vou colocar aqui na ponta, e vou ligar, tá? Então, é, bom, ele tá me avisando aqui, que ele não sabe o que ele tem que fazer, deixa eu ver aqui, o que que, o que que eu fiz errado, né? Ah, não, desculpa, eu achei que eu tava incluindo as colunas, eu tava excluindo, então eu fiz errado aqui, eu tenho que tirar essa, eu tenho que dar idade e pressão, viu como ele é inteligente? Quando ele não consegue entender o que você quer fazer, ele fica piscando, numa exclamação, é muito bacana esse cara. Então, o que que ele fez aqui agora? Ele montou um scatterplot, somente, relacionando idade e pressão, somente daqueles pacientes, que tem, é, bacterial eféctil. Então, note que, com isso, eu consigo construir, é, pipelines, complexos, né? Vejam o que aconteceu por trás dos bastidores, exatamente aquilo que eu falei, como eu padronizei, né? Como eu padronizei, o tipo de dado que transita, né? Eu ganho uma flexibilidade gigantesca de ir concatenando, porque, quanto mais padrão for, quanto mais todo mundo usar o mesmo número de dados, mais fácil eu combinar qualquer um com qualquer um, né? Então, a gente vai montar um exemplo aqui, eu e você, a gente vai montar um exemplo em Java, mais para frente, onde a gente vai fazer exatamente isso, a gente vai construir um objeto comum, e vai ficar passando para frente o mesmo objeto, e aí a gente consegue fazer combinações do jeito que a gente quiser. É por isso que é importante você entender, que antes de pensar no componente individual, você tem que pensar na arquitetura. Note que, na hora que eu for projetar o componente, na hora que eu for projetar esse carinha que faz uma das tarefas, eu estou projetando ele dentro de uma lógica maior, que é a da arquitetura. E aí eu vou saber como é que vai ser a entrada dele, como é que vai ser a saída, como é que ele se comporta, e assim por diante. Esse é o recado que eu quero que fique para vocês desse momento. No Orange, antes de eu concluir, no Orange você consegue fazer coisas bem sofisticadas. Se vocês tiverem interesse, eu tenho vários vídeos falando sobre Orange, não é o objetivo da disciplina, longe de ser o objetivo da disciplina, está certo? Mas lá, se você quiser aprender mais, porque você achou bacana, aí tem lá, por exemplo, eu estou abrindo aqui um workflow que ele faz, mas ele tenta predizer o diagnóstico da doença, baseado no conjunto de sintomas. É uma tabela que tem sintomas e doenças, está certo? Que é uma tabela que eu mostrei para vocês, ele predize o diagnóstico. Então você consegue usar machine learning, fazer coisas sofisticadas de análise de dados, usando esse recurso do Orange. Então, o que eu quero que fique para você de recado? Um dos recados que eu tenho repetido, e vou repetir durante o curso inteiro, é esse princípio de que, se você vai projetar um shopping center, você tem que começar no geral. Então, quando a gente fala de componentes, tem todas as características dos componentes, mas você tem que começar a pensar primeiro, no que está em volta, na arquitetura. A partir da arquitetura, a gente desce, e aí pensa, como serão os componentes? E isso vai ser o tema do próximo vídeo. Agora que vocês entenderem em linhas gerais como funciona a arquitetura, a gente vai descer para ver os componentes. E para isso, a gente precisa entender que características, então, tem essa arquitetura que a gente viu. Quando eu uso esse tipo de coisa, eu consigo reusar os blocos de transformação. Então, vocês viram como eu reusei, fiz combinações diferentes, e assim por diante. A organização é intuitiva, e essa arquitetura é muito legal, porque você intuitivamente consegue imaginar, que nem aquela linha de produção que eu mostrei no começo. É muito fácil você adicionar novas transformações. O processo de combinar as coisas, não tem muita entremeada, não tem nada, você vai adicionando facilmente coisas novas. É simples de implementar, tanto em sistemas concorrentes quanto sequencial. Então, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas é muito fácil também você paralelizar coisas, porque você paraleliza pipes, certo? Agora, tem duas coisas importantes. A primeira é que ele requer um formato comum de transferência de dados, que foi isso que a gente viu aqui. A gente tem que ter uma política ali, para ter um formatão ali, que você vai transferindo os dados de um bloco para o outro. Isso tem que ser previamente projetado, para o sistema poder funcionar da forma adequada. Ele é difícil de implementar, quando você quer fazer um sistema interativo. Então, é muito importante o recado seguinte, eu não estou apresentando para vocês, a solução de todos os problemas. Eu não estou dizendo aqui, que todos os sistemas, ou todos os que você vai fazer, você vai começar do pipe and filter. O pipe and filter é um exemplo, que serve para um cenário, para a gente começar a entender as coisas. Tem sistemas para os quais ele não é adequado, como por exemplo, está aí do céu daqui, sistemas interativos, está certo? E aí, a gente vai estudar mais para frente, outros modelos que vão servir para sistemas interativos, e assim por diante. Está certo? Eu espero que essa aula tenha sido útil, que você tenha entendido o recado, aqui estão as referências, a minha página, e a licença. Obrigado. Obrigado.